E aí galera, começando aqui mais o primeiro episódio de vida em Minecraft. Pelo que vocês viram que eu tô com muita sorte já, olha o quanto carvão galera. Beleza, vou fazer o... Vou coletar primeiro os truncos de árvore. O estranho é que eu iniciei e o sol já tava ali galera, já é meio-dia. O que é estranho é que a gente inicia o mundo e o sol tá bem empurrado lá. Vou fazer aqui a banca de trabalho, bancada. Uns palitos. Ops. Por que não sabe madeira é o primeiro mais importante. O segundo é carvão, por que sem luz você não vive no Minecraft. Que picareta né, bó. Quebrar aquele carvão. Nossa, quanto carvão galera. Acho que é um polagio viu galera. Nossa, tem mais ainda. Fazer minha casa rapidamente, se eu anoiteço. Tinha um... Um medo de ficar de noite fora. Acho que tá bom, depois eu colato mais. Fazer uma pá. Minha casa aqui galera. Nossa, já é pedra. Só. Olha que uma bela picareta na rua né. Viu galera, se o som estiver meio ruim. Não li que nem tive tempo de configurar o microfone viu. Fazer uma correria, se eu não fiz vídeo. Beleza. Pegar o de o crafting. Pegar o de o crafting. E aí, gripe. Vamos ver. Fazer as tochas agora. Colocar esse aqui. E aqui. 48 tá bom né. Beleza. Beleza. Fazer a porta agora né. Beleza. Ai. Então só vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá quase chegando. Quer dizer que é progrimadeiro seco. Eu tenho que soltar uma progrimadeira. Galera, eu não gosto dessa madeira branca galera. Não sei porquê. Não tô acostumado, pode crer. Não, não sei. Vamos lá. Vocês viram que está anoitecendo já? Vamos para perto da minha casa, ó. Cala a boca, vaca. Vou para você também. Vou abrir o bagulho de trabalho. Vamos lá. Já volto. Beleza, galera. Voltei. Já estou com a cama ali. A cama é para a noite passar mais rápido, né, galera? Vamos ver. Deixa eu ver o que está aqui. Nossa, pisfuca. Beleza. Vamos lá. Que lá aqui. Travou. Virosa. Caralho. Cadê? Cadê a vaca? Vamos lá. E aí Dormimos Os três dias, dois dias Amanhã, pode crer Pode crer, pode crer, galera Tem que me cuidar que é bem de manhã Tem uns bichos que ficam pegando fogo ali, né, galera Tem que me cuidar com os creeper Vou fazer uma espada ali já Vou fazer já de pedra Ops, não é assim não É aqui Nossa, mas esqueci mesmo, mano Vaca, já dá Uma aranha já, ó E aí, dona aranha Vaca do caralho, um cagaço Vou pegar aquele carvão, galera Que eu vou Ver esse buraco aqui Vem, galera Esse aqui, ó Parece uma caverna, não sei lá Tem que se cuidar com os creeper aqui, né, galera Nossa Quebrando barro Com careta Nossa, quebrando barro Meu Deus Super desligado Opa Merda Aqui não vai dar Olha Olha, eu vou começar a escavar essa parte aqui, ó Vamos ver Qual parte eu vou escolher Sei lá, eu vou escolher aquela ali Não sei porquê, galera Vamos começar aqui, vamos lá Vamos ver aqui Tirar essa parte O picareta tá indo já Que que é isso? Ah, não Eu sou muito cagado, galera Que que é isso, irmão? Nossa, velho Pra quebrar isso precisa de ferro, né? Que que é isso, velho? Nossa, mano Eu sou muito cagado, velho Olha isso, irmão Ah, meu Deus Olha isso, velho Caralho, meu Vai se foder, irmão Galera, acho que esse vídeo deu até demais Até o próximo vídeo, galera No próximo vídeo eu vou pegar Aquele diamante Até mais